Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de dois temas importantíssimos. Um é o que é calendário de estudo e por que ele é tão importante para vocês chegarem em algo que se chama ritmo de estudo. E a segunda coisa é vontade de dominar tudo sempre 100%. Aquela coisa de ficar voltando, Ah professora, eu terminei o A1, mas eu ainda não vou para o A2 porque eu vou repassar tudo o A1 para eu ter certeza de tudo. E isso começa a acontecer lá até o C1. Chega no C1, a professora, eu vou voltar para o A2 para fazer tudo de novo, porque que isso é importante. Então vamos lá, vamos começar pelo primeiro tema, calendário de estudos. Gente, principalmente com cursos online, onde vocês não têm aquela disciplina, aquela pressão de um curso convencional de ter aulas com horários marcados, com dias marcados, com o professor te esperando, com prova no final, quer dizer, no meu curso lá não tem prova no final, mas é aquela coisa, né? Se você não passar, a gente vai ver, a gente vai repetir só os pontos de dificuldade, não é aquela coisa, não passei, não vou para frente, perdi meu dinheiro, blá blá blá. Então, toda essa pressão dos cursos convencionais, some nos cursos online. Então é muito importante que vocês sentem, peguem o calendário de vocês e marquem quais os dias da semana que eu vou poder sentar e aprender. É um dia só da semana? Ok, são dois. Por quanto tempo? Esses tempos são factíveis ou eu estou muito sonhando, porque se você começar a sonhar, você vai começar a não realizar, vai se decepcionar com você mesmo, vai começar a parar, perder motivação, falar, pô, marquei duas vezes por semana, três horas cada dia, não estou conseguindo. Não, marca então dois, uma hora e meia, um de duas horas, sei lá, um de uma hora, já é melhor do que nada. Porque se vocês não criam, isso é importante para vocês fazerem o quê? Criarem ritmo de estudo. O alemão vai estar sempre ali, ou quente, ou em banho-maria, mas vai estar constante, sem interrupções. Já aprendi há três semanas atrás, agora vou voltar, agora não lembro mais nem o vocabulário que estava tendo, nem a matéria que estava tendo. Vocês não engatam, é como um motor pipocando que não dá gás, que não dá ritmo, que não vai para frente. Isso é importante estar tudo interconectado. Por quê? Porque vocês vão lembrar do tema da aula passada, na próxima aula, vocês vão repetir, revisar, vocês vão entrar nesse ciclo de aprendizado, nesse ciclo de vocabulário, de gramática, de texto, de audição e vão conseguir ir para frente. Se vocês não tentam calendário de estudo ou não criam ritmo de estudo, tem uma hora que algo começa a morrer que é a motivação. Claro, é muita lacuna, é muito espaço. Então, aquele meu aluno que comprou um curso de um ano, por exemplo, um curso completo que dura um ano, chega no final desse um ano, ele fez dos seis módulos um, eu falo, isso está muito diluído, você não está criando ritmo de estudo, é por isso que você está querendo parar, né? E é por isso que a gente tem que montar esse calendário quando inicia o curso, para vocês criarem esse ritmo, se não, está errado, vocês estão jogando dinheiro e tempo fora, tá? Para algo que é tão legal que é aprender alemão. E agora eu vou passar para o terceiro ponto, que é sempre querer dominar tudo 100%. Oras, quando nós iniciamos com um livro, a gente opta por um determinado livro, um determinado exercício, um determinado vocabulário, porque a gente pode dar tudo, todo, né? Ó, gente, primeira aula, existe nominativo, existe acusativo, existe dativo, existe declinação, existe exartigo, dá vontade de dar tudo, mas não, a gente vai optar por um certo repertório. Qual vai ser o primeiro repertório de ois, de tchau, de comida, de bebida, de meio de transporte, de falar de trabalho, a gente vai ter que optar por esse repertório, fechar, e mais para frente você vai se aprofundar, ampliar vocabulário, para quê? Para que vocês também vão para frente, criem repertório de outros assuntos, começa a ter repertório de fala, conseguir então caminhar no alemão, mas o que acontece? Aí o aluno chega no final do A1, ele acha que ele não passou bem, ele começa a esquecer, ele não sabe que mais para frente tudo isso vai ser revisado com uma outra profundidade, com um outro contexto, com uma outra relevância, ele tem essa necessidade de dominar tudo 100%, gente, isso não é nem factível, não dá para fazer, vocês nunca vão dominar tudo o tempo inteiro, e isso é uma auto-enganação, vocês querem ter essa segurança, agora eu sei tudo, mas coisas vêm e coisas vão, coisas novas vão entrar, coisas novas vão ser esquecidas, exatamente porque muitas vezes as falta a situação de fala, o importante é vocês continuarem, como eu falei, com ritmo e com consistência, as coisas vão voltar a se repetir, não tenham medo, o importante é, por tudo que vocês vão passando, vocês vão passando com uma certa segurança, entendendo, não deixando essas lacunas, lacuna é ruim, agora, querer dominar tudo 100% e 100% não vai dar, né? Então, continuem, dêem fluidez, que se não vocês se param muito, a pessoa pode ir para frente, pode continuar aí no A2, no B1, no B2, no C1, e ela fica querendo voltar, fica querendo voltar, fica querendo voltar, aí nunca vai ter novidade, nunca vai ter desafio, e vocês precisam de um certo nível de novidade, de desafio e de prazer em se comunicar, em saber mais, em expandir, e não só ficar em, hallo, guten Morgen, wie geht's dia, né? No básico. Então, é isso, cuidado com essa vontade de sempre querer ir para trás. Eu sempre pergunto para os meus alunos, você está bem nesse assunto? Eu disse, ah, não estou. Ah, mas eu queria fazer três vezes aquele exercício lá, porque eu tenho a sensação, não, porque eu quero decorar aquele exercício lá. Não, gente, vai para frente, vai ter muita chance. Imagina, vocês começam a ver, por exemplo, acusativo no início do A1. É o início, a primeira pincelada, o acusativo vai acompanhar o resto do aprendizado de vocês. Aí vocês só vão despertar o olhar. Tudo que vier de acusativo pipocado nos livros, nos textos, nos áudios, vocês agora vão ver com consciência. Então, dêem fluidez, que também é uma espécie de ritmo de aprendizado. Então, o importante é vocês manterem esse ritmo, sem interrupções, sem ter lacunas, mas fazer devagar e constantemente no aprendizado de alemão, tá? Então, levem isso com o coração, com consideração, porque o meu maior objetivo aqui, claro, eu quero vender curso porque eu me mantenho, porque é meu ganha-pão, porque é a minha profissão. Mas o meu primeiro intuito é o comprometimento com o ensino. Eu quero que vocês aprendam alemão, para que assim, tanto vocês deslancham aí na língua, como deslancham na vida. Eu falo alemão, abre tantas portas. Ou é uma realização pessoal tão legal, tão gostosa. Então, é isso, tá bom? Fica aqui minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui para os colegas também outras dicas de aprendizado de vocês. E é isso, então. Um beijo. Tchau, tchau.